Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug. Miraculous, as aventuras de Ladybug, Horrificador, versão brasileira Back Studios. Agente Smith, é muito perigoso, precisamos partir. Você está sugerindo que a gente fuja, Oficial Jones, depois de devorar a minha família, meus amigos e o meu amado cão Sniffles. Nunca, eu nunca vou fugir, eu não vou mais temer aquilo, eu vou encarar e depois eu vou... Corta! Me desculpa, Milene. Milene, esse é o décimo take e a gente só está na primeira cena. Décima quarta, na verdade, mas quem está contando, né? Desculpa, eu vou tentar fazer melhor no próximo take, eu prometo. Alguém quer chá? Sua personagem é uma heroína das forças especiais, você não deveria se assustar. Eu sei, mas é que aquela máscara que ele está usando é muito real e é assustadora. Olha, sou eu, Milene, não fica assustada, tá bom? Se quiser saber, ele nem precisa de máscara. Que metida malcriada. Ivan, coloca a máscara de novo, você está fazendo um monstro. E Milene, a gente precisa que você fique na personagem. Preciso cantar a minha música feliz, sempre faz eu me sentir melhor. Fedorento, fedorento, esse lobo está nojento. E o Oscar para o gato patético mais assustado e com medo da própria sombra vai para... Milene! Chloe, é sério? É, por quê? Milene! Alguém pode ir atrás dela? Milene, espera! Não liga para aqueles bobões não, tá legal? É fácil falar quando não se está na frente das câmeras. Está indo muito bem. Volta, eu prometo que vou rugir mais fraquinho. Toma, é da minha banda favorita, os zumbis esmagadores de crânio. Nossa! Isso é muito fofo da sua parte, mas eles estão certos. Eu não posso atuar como se fosse salvar a minha vida. Com licença. Uma filmagem. Ah, isso. Tantos sentimentos. Alguns falsos, mas outros muito, muito reais. Vou e para lá, meu pequeno Akuma do mal. E domine essa jovem artista incompreendida. Épico, Chloe. Meus parabéns. Quero saber o que a gente vai fazer agora sem a nossa atriz principal. Mas quem precisa dela? Ela era totalmente ruim. Você que é ruim. A Milene está chorando muito dentro do banheiro graças a você. Eu? Ruim? Ei, ei, galera. Se acalma. Você tem razão. A Chloe é ruim, mas brigar não vai trazer a Milene de volta. Eu sou a produtora e vou fazer tudo ao meu alcance para terminar as filmagens hoje à noite. O prazo para a inscrição do festival de curta-metragem dos alunos é amanhã à noite. Mas precisamente daqui a 26 horas, 15 minutos e 14, 13 segundos agora. Muito obrigada, Max. E a gente ainda tem que editar, pós-produzir, fazer a trilha... Quem vai fazer o papel da Milene? Eu, é claro. Você ainda nem leu o roteiro? É claro que eu li a primeira cena. Eu sei até dizer que o filme acaba com um beijo entre a gente, Smith e o oficial Jones. Você escreveu isso? Opa, peraí. Eu não escrevi isso. É, eu escrevi. Foi só um pequeno ajustezinho, entendeu? Para dar um empurrãozinho de leve na história. Como é que é? Você editou o meu roteiro sem me comunicar? Isso é golpe baixo. Peraí, você quis dizer o nosso roteiro, né? Suco! Valeu, Rose. Quem liga? Para quem escreveu o quê? Nós temos que filmar esse troço, né? Ela está certa. O diretor só nos permite usar a escola até as seis em ponto. E com isso nos resta só nove horas, doze minutos e doze segundos. Onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três... Não pode acontecer de jeito nenhum. Peraí, isso não faz o menor sentido na história. A jornada emocional do personagem principal... Espera um pouquinho. Não podemos deixar a Milene sair assim, desse jeito. É errado. Todos nós escolhemos ela para fazer o papel da protagonista. E nós todos estamos nesse filme juntos. Ela precisa do nosso apoio. Eu vou encontrá-la e trazê-la de volta. Sempre tentando salvar o mundo, não é, Marinette? Boa sorte para encontrar o buraco onde a gatinha assustada está se escondendo. Por que você se sente tão intimidada e assustada o tempo inteiro? Horrificador, eu sou Hawk Moth. Até agora você sentiu medo. De agora em diante você vai causar medo. E depois que mostrar a eles como eles a faziam sentir, você vai fazer algo em troca para mim. Sim, Hawk Moth. Milene? 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 Marinette! Você achou a Milene? Não. Ah, então é melhor vir logo, produtora. Porque o clima está ficando muito tenso. Está na hora de usar as suas táticas de susto, Horrificador, e prosperar! Horrificador, take 15. Ação! Eu não estou com medo daquele Horrificador. Oficial... Ah, sei lá seu nome. Agora me beija. Corta! Marinette, o que aconteceu? A gente está no meio da filmagem. E eu sou o diretor para a sua informação. Só eu posso falar corta, mais ninguém. Compreendeu? E eu sou a produtora. A Milene devia ser a estrela desse filme. A gente está ficando sem tempo. E pelo que eu estou vendo, a Milene continua desaparecida. Do início da cena, por favor. Ah, vamos nós de novo. Está errado. A Agente Smith não precisa de um homem na vida dela agora. O Sniffles acabou de ser mastigado, lembra? Você quer terminar esse filme ou não quer? Então vamos fazer da Agente Smith uma enfermeira. Isso vai consultar tudo. Me desculpa, mas como exatamente? Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu ficaria ótima de uniforme. Ah, não. Espera aí, gente. A gente não vai escrever esse roteiro de novo. Eu não vou colocar meu nome nesses créditos. Ninguém se importa com você mesmo. Eu, hein? Nunca vi um negócio de... Olha, galera, baixa a bola. Esse filme é um trabalho em equipe. A sua ideia da enfermeira é perfeita, Chloe. É claro que a ideia é perfeita, porque é minha. Mas, Chloe, você não tem um uniforme. Isso! Eu estou tentando fazer ela entender desde o início. Eu acho que você e a sua assistente deveriam ir na enfermaria e experimentar alguns uniformes. Kim, Max, venham comigo. Acabaram de ser promovidos para assistente e segurança. Olha, que belo trabalho de produção. Agora a gente está sem protagonista de novo. É, mas nós nos livramos da Chloe. Tá, mas e agora? Vamos procurar a Milene. Ela está aqui em algum lugar. Olha, eu já falei. Sabe tempo? A gente não tem mais. A gente precisa de uma atriz agora. A Marinette pode fazer. O quê? Não! Eu não posso atuar. Eu sou a produtora. Mas você quer beijar o Adrian, não quer? Quero, mas não desse jeito. Um uniforme de enfermeira. Como eu sou brilhante. Até aquela boba da Marinette gostou da ideia. Eu só estou fazendo isso como um favor, tá bom? Assim que a Milene voltar, ela vai ter o papel dela de volta. É claro que ela vai ter. Relaxa e pensa que depois de hoje à noite, você finalmente vai ter beijado o Adrian. Aí! Espera um minuto. A Marinette nunca gosta das minhas ideias. Eu acho que todos vocês foram enganados. Mas em todo caso, resolvam a questão do uniforme. Você ouviu alguma coisa? Não, o quê? É totalmente inacreditável. O que você disse? Ah, é... Eu disse que tem que ser bem incrível. Não se preocupa. Vai se sair bem. Vai, claquete! Câmera rodando. Horrificador. Take 16. Ação! Eu não tenho medo daquele monstro oficial, Jones. Corta! Eu sabia! O que eu falei sobre outras pessoas falarem corta? Muito bem, Marinette. Todo aquele discurso sobre trabalharmos juntos e você me apunhala pelas costas. Bom, o filmezinho de vocês não vai entrar no festival se eu não estiver nele. Porque o meu pai é um dos jurados. Vocês ouviram isso? Se esse outro esquema seu para me tirar do caminho, pode esquecer. Além disso, eu... Eu com certeza ouvi isso. É melhor investigarmos. Frutinha para levar no caminho. Oi! Alguém aqui? Kim? Max? Onde é que vocês estão? Eu vi essa mesma gosma rosa... Lá no banheiro! Isso é do Kim. Eles desatareceram. Ou estão fazendo alguma brincadeira de mau gosto. A gente devia ir na sala do diretor e dizer a ele o que está acontecendo. Nino, qual é? Para de filmar! Claro que não. Eu estou com um material ótimo. Parece que está na hora de trazer o alter ego. Aí, Adrian. Espera aí. Está indo aonde? Eu deixei o casaco do oficial Jones lá dentro. Deveria usar em todas as cenas. Está na hora de transformar, Black. O que você está fazendo? Para eles acharem que eu desapareci também. E você diz que eu sou fedido que nem queijo. Black, mostrar as garras! Diretor! Diretor! Até o diretor desapareceu! Hora de transformar! Siki, transformar! É! Ai, alguém viu a agente Smith? Quer dizer, a Marinette? Ai, não. O celular da Marinette. Rápido, fechem as janelas! Que doideira. Estamos presos. Eu vou ligar para o papai. Gente, vocês sabem que em filme de terror, nenhum celular funciona. Estou sem sinal. Sem cobertura. Eu falei, isso é cinema! Tudo bem por aqui? A Ladybug está no meu filme? Aí é para ganhar prêmio. E no meu Ladyblog. Nós temos que sair do prédio calmamente. Tá bem, gente? É mais fácil falar do que fazer a Ladybug. Mais uma estatueta! Eu tentei cortar a gosma, mas não deu certo. Ela é indestrutível. Então, parece que estamos presos aqui por um tempo. Só fiquem aqui e tentem relaxar. Podemos dar uma palavrinha? Eu e você sabemos que o Rockmoth está se aproveitando de outra vítima inocente nessa escola. E só tem um jeito de nos livrarmos dessa gosma e tirarmos todo mundo daqui, capturando a vítima desse acúmulo. É isso aí. Eu adoro quando você lê a minha mente. É melhor encontrarmos antes essa coisa. E o seu prisioneiro. Nossa, você fez outra vez! Não liga para mim, não. Só estou encontrando as peças que estão faltando e resolvendo esse mistério louco com o Cat Noir e a Ladybug. Esse filme vai ficar muito irado! Fiquem perto, logo atrás da gente. Isso serve para você também. Absorva o medo deles, horrificador. Se alimente com isso. Te dará força. E logo você me dará força também. É muito melhor ficarmos sozinhas do que seguindo os outros. Por que ficaríamos em grupo quando podemos nos esconder sozinhas? Ali! Alguém reconhece esse sapato? É o sapato do Adrian! Que estranho. Não tem gosma rosa por aqui? Tem? Tem sim. Todo mundo, corre! Irado. Muito irado. Eca! Qual é o seu nome? Vomitador? Gatos, não tem medo de sapos-biscosos como você. É melhor descobrirmos logo onde aquele acúmulo está. Eu não estou vendo nada. Só um monte de limo. Medo! É o medo que dá força pra ele. Não tem medo de sapos-biscosos como você. Ele pegou o Nathaniel e a Alex. Quanto mais medo as pessoas têm, mais poder ele ganha. Vencendo o medo, a gente vence ele. Tá legal, mas pra isso nós temos que sair desse grude antes que seque. Você viu como aquela coisa deixou o Ivan sozinho? Eu vi, mas o que que tem? Eu acho que o monstro é a Milene. Cadê a Sabrina e a Chloe? Vamos encontrá-las, não se preocupem. Se conseguirmos sair daqui. É sempre bom quando eu tenho essas ideias brilhantes. Ninguém vai conseguir passar por essa barricada. Nós podemos relaxar e deixar o Cat no ar e a Ladybug fazerem tudo. Tarde demais. Mas olha, podemos rastrear o monstro. Dá licença. Eu tô tão empolgado. Aí, amigão, baixa tua bola um pouquinho, beleza? Foi mal. O medo deles irá te deixar forte o suficiente para derrotar Ladybug e Cat Noir. Agora traga aqueles Miraculous pra mim. Tem alguém aqui? Ladybug, sou eu. A Chloe, por joar. Não se preocupe, vamos tirá-la daqui. Tá bom, mas vai mais rápido. Tem alguém aqui? Diretor? Alex? Nathaniel? Adrian? Adrian? Oi, eu tô aqui. Eu tô bem. E a Marinette? É, estão todos aqui. Isso não quebra. Tira a gente, tira a gente. Fiquem calmos. Vamos encontrar um jeito de tirar vocês daí. Tá legal. Agora isso tá ficando assustador. Talisman! Corda de violão? Tá falando sério? Violão, música... A música da Milênia. Já chega. Agora acabou. Cata, Clisbord! Então tá, todos nós vamos cantar. Cantar? Esse é o seu plano? O único jeito de sair dessa é controlando o seu próprio medo. Vocês conhecem a do Lobo Fedorento, né? É sério isso? Lobo Fedorento? Quer se juntar a nós? Vamos lá, pessoal! Um, dois, três, quatro! Fedorento, Fedorento, esse lobo tá nojento. Fedorento, Fedorento, banho nesse rabugento. Fedorento, Fedorento, barco podre de jumento. Fedorento, Fedorento, bobo feio e sem talento. Fedorento,rez, Carros. Nossa, tá funcionando. Isso é o mesmo broche que eu dei pra Milene. É onde está o Akuma. Chega de maldade, Akuma Hora de aniquilar a maldade Te peguei Tchau, tchau, borboletinha Miraculous Ladybug Nossa Você não me assusta, Ladybug Eu sei que eu vou te destruir no final Algum dia, de algum jeito Eu vou te destruir E aí, o que o senhor achou, seu prefeito? Muito irado, né? A gente não conseguiu cortar Ele disse que o monstro era uma réplica horrível Completamente inacreditável Tô falando sério Relaxa, cara É assim que todo grande diretor começa É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? É, mesmo o beijo final não saindo como a gente imaginava, né? E aí